O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja ok, porque hoje nós temos uma boa surpresa. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do ano de língua portuguesa. Ou melhor, as nossas duas últimas aulas, porque nós temos esta primeira e uma segunda. Muito bem-vindos, galerinha, já comparecendo no chat. Olha só, é esta, já disse língua portuguesa, da galerinha do quinto ano. E eu sou a professora Regiane e já estou me emocionando logo do começo, me atropelando. Olha só, e o pessoal já falando boa tarde. Escola Estadual José dos Santos, Aspásia, professora Lílian, Escola Tamari, Parque Tamari, quinto ano C, presente, Escola Aparecida Eusébio Torres, de Santa Luzia. Nossa, ainda consegui ler nomes de mais gente, de outros, né? Que às vezes a gente não consegue ler. E é o seguinte, para nós começarmos a aula de hoje, antes de mais nada, primeiro eu vou dar um recadinho aqui. Meu olhinho da galerinha, os pros, os familiares, de antemão, eu agradeço sempre a colaboração, agradeço a parceria, e essa aula, ela é muito diferente. Por quê? Ela é a retrospectiva da galerinha do quinto ano em língua portuguesa. Para isso, hoje nós não teremos uma habilidade específica, porque nós vamos revisar várias. E alguns momentos das nossas aulas. E eu pergunto no aberto, antes de começar qualquer coisa, o seguinte, vocês sabem o que é uma retrospectiva? Quero ver no chat, olha, tem um pessoal já agradecendo, olha, isso é muito legal, nessa reciprocidade que nós temos de parceria. E a retrospectiva é o quê? Olha, agora ela fala, relembrar o que aconteceu durante o ano, relembrar melhores momentos. Os professores Tarciso, Wesley, Adriana, Kádia, Marta, todo mundo colocando, que faz parte da lembrança. Então, nós vamos fechar desta forma. Uma dica para vocês e uma dica para a minha galerinha, que é assim. Todas as vezes que vocês falarem, ouvirem essa palavra retrospectiva, que remete a retrospecto, é um acontecimento ou uma observação de fatos passados. Aquilo que a gente constrói durante um determinado período. Gente, por que período? Eu posso fazer retrospectiva, chegar à noite, no final do dia, fazer uma retrospectiva do dia. São os fatos observados ou vividos naquele dia. No nosso caso, foram 113 aulas de língua portuguesa com vocês. E lógico, não couberam as 113 aulas. E voltando para todos, é o seguinte. A nossa aula e o nosso modelo de hoje, dessa retrospectiva, nós começamos da seguinte forma. Vocês verão alguns vídeos desses recortes. E eu já vou, aos pouquinhos, pedir para vocês olharem alguns detalhes que nós temos aqui na bancada. Dá uma olhadinha. Essa parte aqui, ó. Tem alguns nomes aqui. Ou melhor, vários, vários nomes. A gente tem aqui, ó. Nesse, que vocês estão vendo, nesse amarelo. Gente, é o meu desejo para vocês. Dizem que o amarelo significa fortuna. Mas a gente pode dizer também que significa luz da forma com que vocês queiram abraçar. E aqui tem alguns nomes que eu falei no ar durante essas 113 aulas com vocês. Aí tem o quadrinho verde aqui, ó. Que é o outro, você vê, estou no lado. Olhando ao contrário, né? E tem o outro verde que está relacionado à esperança. Esse que está aparecendo para vocês. Eu achei tão lindo. Tem professor já falando que achou o nome aqui. Mas era, no caso, aluno. Mas, graças a Deus, a gente tem vários nomes repetidos. Calma, prof. Tem a galera falando que gostou do amarelo. E aqui, eu até fiz uma marcação como se fosse um trevo de quatro folhas. E isso é por quê? Porque a nossa esperança, com todo esse trabalho que nós tivemos, para a nossa galerinha. A gente não fala da boca para fora, é de coração mesmo. E tem vários nomes. Ali para vocês os dois. Vários nomes. Eu não coloquei, em muitos casos, não coloquei sobrenome justamente para que a gente representasse os nomes que apareceram durante todas as aulas. Muito legal, hein? Tem o pessoal falando, ai, já achei. Ai, que legal. Gente, que show quando vocês se acham, né? Mas, não é só isso. Agora, nós temos um flip chart aqui. Nós temos, só que esse aqui parece pouca coisa. Aqui, vou falar para vocês, não é tão pouco assim. Eu vou só mostrar um pouquinho. Vou só fazer assim, porque, né? Não vou matar a aula toda agora. Olha, cada conjunto desse, são cinco páginas. E nessas páginas, no decorrer da aula, vocês verão, elas compõem o nome das escolas, das cidades, dos professores. Olha, está mostrando um pouquinho. Eu vou aproveitar esse detalhe de vocês. Vou abrir umas paginazinhas. O pessoal fala assim, ai, cadê? Tem aqui também. Às vezes, tem galerinha de alguma escola. Só que, no decorrer da aula, vou aproveitar esse de baixo. Olha quantos. Lógico que na dinâmica da nossa aula... Ai, que legal. Tem gente já se achando o nome de escola. Ai, que gostoso. Então, foi um geral, né? Olha, só dei uma palinha, hein? O que acontece? E, lógico, antes de tudo, eu vou abrir um parênteses. Infelizmente, pode ter passado algum nome de alguma escola que não saiu aqui. A gente vai... Eu revi as aulas e nós vamos colocando aos poucos tudo que foi falado e redes sociais que foram trocados. E eu fui colocando não só as que mais apareceram, fui tentando colocar as diferenciais, que às vezes apareceram em uma aula. E isso é para homenagear vocês. Certo? Mas, vamos começar o nosso telejornal falando sobre notícia. Qual é a notícia? Retrospectiva. E aí, eu vou falar o último detalhe para vocês, que é o seguinte. Para fazermos uma boa retrospectiva, nada como ver imagens e lembrar, ver e ouvir. Não apenas contar com a memória. Então, neste momento, logo em breve, vocês verão o nosso primeiro vídeo, que é um vídeo de abertura, que tem os recortes de quando a aula começa. Atenção, pode soltar o vídeo, por favor. Acompanhe. Boa tarde, turminha do quinto ano. Já falando um oi. Tudo bem com vocês? Poxa, moça. Você não me conhece, mas pode me conhecer. Pode me conhecer. Eu sou a professora Regiane. E aí, senhores estudantes, famílias e professores. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo de ótimo para todos. Vamos para a gente começar uma semana com o pé direito. Hoje, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Nossa, estou muito feliz de estar com vocês novamente. Tiveram um bom final de semana. Faz tempo, né, gente? Voltamos. E aí, quem voltou? Quero ver já. Já tem o hashtag voltei. Legal. Todo mundo já voltou, já tomou uma aguinha. Já estão empolgados, preparados, todo mundo animado. Presentes no chat, marquem já a presença de vocês. Para continuarmos em clima de bom humor. Então, entrando nesse ritmo, estaremos fazendo essa troca de conhecimento. Eu espero que vocês estejam afiados para continuarmos a habilidade que começamos ontem. Eu sei que é a última aula, no super, eu acho que eu exagerei, né? Mas, hoje nós damos continuação. E esse pessoal já está presente aqui. Olha, adorei. Eu quero vocês bem animados para participar da aula. Além da atenção, que é a de sempre, prestar atenção em tudo e participar. É muito gratificante ter a companhia de vocês. E desejo-lhes uma excelente semana. Precisamos fechar a semana com chave de ouro, certo? E depois a gente conversa. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gente? Olha, adorei as palminhas. Aplausos para vocês. E olha só, vocês realmente estão todo mundo perguntando. O oráculo, o pessoal da câmera, não vão aparecer? Olha, gente, nós vamos ter que programar um evento desse, né? Porque, realmente, isso tudo só acontece graças a toda a equipe que nós temos. Então, tudo que vocês veem, toda essa arte aqui, né? Eu, por exemplo, sou uma aprendiz. Daqui no momento que eu estou. Então, eu conto com toda essa equipe que me ensina, que ajuda, que orienta, que faz a coisa acontecer. E isso, essa parceria que nós temos aqui, é o que vocês recebem um resultado também. E aí, a parceria com vocês. Quem recebe o resultado? A nossa galerinha do quinto ano. Gente, a salva de palmas é para vocês. Tem uma galera falando que não quer chorar. É, eu que não quero também. A gente tem que ficar feliz, né? E para continuarmos, eu gostaria de saber, da memória de vocês, deixa eu perguntar aqui, se vocês conseguem citar ou falar alguma aula que vocês tiveram assim, que foi a favorita, aquela que você assistiu, aquele assunto. Citar alguma coisa das aulas que você falou, poxa vida, essa foi diferente ou foi especial. O que vocês conseguiriam citar? Ai, o povo comentando. Ai, o sarau. Que legal. A produção do conto de mistério. Ai, a produção de poema. A questão das dinâmicas, as aulas mais dinâmicas. A semana das piadas. Professora Fabiana, professora Cristina, professora Silmara. O pessoal de cartoon. A produção. Olha, gente, isso é muito legal. Bom saber que a galera tem uma memória boa. Isso é sinal que está todo mundo, sempre esteve, todo mundo ligado. Nossa, até enrosquei, né? De novo, né? Só para variar. Agora, é o seguinte, para nós continuarmos, vocês falando de assuntos favoritos, então eu vou colocar alguns dados aqui, um eu já me adiantei, e aí outros dados específicos. É assim, eu disse para vocês que nós tivemos só em língua portuguesa, eu nem computei as aulas de história e de ciências que eu já trabalhei com vocês. As 113 aulas de língua portuguesa com a galerinha do quinto ano, começaram no dia 17 de junho deste ano. Foi a primeira vez que eu me apresentei para vocês. E que vocês me aceitaram nas suas casas, através do aplicativo, através da TV, através do YouTube, seja o canal que estava em alcance. E vocês foram, aos poucos, aprendendo todas aquelas regrinhas do início, de arrumar material, de colocar a data, de colocar o título, e nós fomos criando esse vínculo. E isso foi muito importante para nós. Agora, uma das coisas legais, que aí vem a questão, eu quero ir para o painel dos nossos parceiros que estão com vocês, galerinha, que fazem a ponte, centro de mídias, escola e chega até você. Ah, vou voltar no flipchart. E agora, qual é a questão aqui? O que nós temos aqui que eu havia comentado? Escola Estadual José Mauro, de Vasconcelos, de Diadema. Escola Estadual Sueli Cé Rosa, de Bauru. Escola Estadual Carlos Vicente, professor Elizabeth. Escola Estadual Tancredo Neves, de Guarujá. Escola Estadual João Pedro Fernandes, de Bauru. Escola Estadual Reverendo Porto Filho. Segunda tela, Escola Estadual Professor Tadeu Donizete, de Ribeirão Preto. Galerinha de Capão Redondo. Escola Estadual Alcides da Costa Vidigal. Escola Estadual Deputado Aurélio Campos. Gente, eu não vou repetir Escola Estadual, vou direto para os nomes. Paulo Setúbal. Escola Nájila Jamile, de São José dos Campos. Escola Jardim Ouro Preto, de Campinas. Escola Benedita de Campos Marco Longo. Professora Débora. Escola Euclides Jesca, de Suzano. Escola Doutor Honório Monteiro. Escola Celso Pacheco Betim, de Carapicuíba. Professora Maria. Professora Cádia. Escola Jardim Bento III. Escola Mércia P. Soares, de Presidente Epitácio. E Escola Deputado Luiz Sérgio Claudino. Essa é a nossa... Foram uma parte das nossas escolas. Calma, eu falei para vocês, não acabou não. Está faltando e tem gente ainda colocando mais escola no chat. Olha só, como eu disse, a gente fala momentos. E para mais momentos, eu não terminei aquele painel, mas, obviamente, a gente vai continuar assistindo algumas coisas. Prestem atenção no seguinte. Primeira coisa, preparados, vocês irão agora relembrar as formas de aprender que nós tivemos no decorrer desse tempo. Então, nós vamos recordar alguns momentos, alguns convidados. Ou seja, como eu disse, construindo vínculos. Momento que nós começamos a construir esses vínculos. Atenção, vídeo na tela para vocês. Oi, galerinha. Quem já vai colocar o voltamos aí? Eu espero que vocês estejam super empolgados, todo mundo bem animado para nos ajudar no aprendizado de hoje. O convidado chegou, já perceberam o nosso convidado. Olha. Tudo bem, Pro? Tudo ótimo, professora Regiane. Boa tarde, galerinha do quinto ano. Estamos eu, a professora Regiane e o professor Rodrigo. Vamos lá. E hoje, nós estamos fazendo uma fusão. Matemática com língua portuguesa é a nossa hashtag línguamática. E nós vamos fazer hoje um jogo. Já vou dar a dica. O título da nossa aula é Jogo da Conectividade. Agora, como é que brinca? Curiosos? Ótimo, adorei. Calma. Segura a ansiedade aí que vocês saberão. Então, enquanto vocês... Segura a ideia aí. Vamos começar essa produção. Vamos lá. Vamos começar. O nosso placar será marcado aqui, né? Meninas e meninos. Quem será que ganhará essa medalha, hein? Como fazer o jogo? Cai não, cai. Aqui eu já vou montando, Pro, é isso? Tá, já posso ir montando. Isso aqui já é um problema, pessoal. Tudo entrelaçadinho. Esses pequenininhos não dá pra virar. Ó, eu nem vou mexer muito, tremer muito. Certa, gente! Já falaram, cadê? Cadê o ponto? Então, o ponto vai para os meninos. Andrei, bate aí, Andrei. Ai, que saudade que eu falo de você, menina. Ponto das meninas, gente, nos últimos segundos. Eu não acredito. Ai, então vocês são fofas. Agora vamos para o segundo. O que significa isso? Que é o nosso desafio. Não vou dar nenhuma pista. Então, vou colocar as frutas na nossa travessa. Tá aqui. Aí, ó. Estou caracterizada do quê? Então, a gente está maratonando piadas em língua portuguesa. A gente tem um mural, olha só. Aqui a gente tem várias piadas. Dos nossos cartuns, olha aqui. Vou começar com o número um. Esse é o objeto. A situação é... Agora... Brum, brum! Surgiu uma bola. Como é que vocês vão colocar esse nosso gatinho? O que é isso, gente? Dá uma olhada nisso aqui. Tcharam! E agora... Faltam muitos objetos ainda. Bem inusitados. É para você, galerinha do quinto. Vocês conseguem terminar esse encontro? Venceu o jogo de hoje. A gente vai fechar a semana brincando. Mas, minha amada galerinha do quinto ano, estamos juntos para finalizarmos a nossa sequência didática. Espero que vocês continuem amanhã. A nossa aula acabou. E aí, gente? O pessoal já falando das saudades. Que legal! E eu aplaudo vocês que realmente estão curtindo e curtiram as aulas. O pessoal relembrando. A gente colocou frases referentes às aulas. Isso é muito legal. E apareceram mais nomes de escolas. Lógico que com tantos desses nomes, eu achei legal, porque acaba destacando alguns que eu falei assim, eu acho que não foi para aquele painel. E é legal que a gente vai acrescentando. E é o seguinte, voltando então, uma informação para vocês. A gente tem muitas recordações, geralmente a gente constrói na nossa vida, recordações de momentos especiais, com uma porção de coisas. As aulas dos centros de mídias começaram as transmissões oficiais no dia 27 de abril deste ano. E foi a novidade e foi o momento difícil. Como fazer essa ponte, como trabalhar com a nossa galerinha, foi uma sim, realmente surpreendente, como todos nós fomos obrigados a... nos obrigamos a nos reinventar. O resultado foi bom. Por quê? Porque nós conseguimos, dentro dessas inovações, transmitir, trabalhar, interagir com a nossa galerinha. Eu tenho certeza, meus amadinhos, que estão aí na casinha de vocês, ou não, né? A gente tem maneira de falar que está aí em casa, a gente não sabe, né? O ideal seria, se estivessem, que vocês aproveitaram muito, por todas as atividades que vocês trocam nas redes sociais. E tem um dado aqui muito bacana. Gente, todas as atividades que vocês postam com a hashtag Eu no Centro de Mídias SP, elas são registradas. E esta marca foi excelente e chegou a 12 mil registros do hashtag Eu no Centro de Mídias SP. Bastante, né? Gente, aproximadamente 12 mil, tá? Porque aí o cálculo foi feito numa média, tem uma outra historinha por trás, só a gente acaba arredondando. Mas, parabéns para você, galerinha, que participou, postou atividade, postou vídeo relacionado a isso. E todo mundo, e o povo agradecendo, já estão dando Feliz Natal, já estão falando Feliz Ano Novo, todo mundo nesse ritmo, né? Vamos falar mais um pouquinho das escolas? Então, eu vou finalizando aqui esses minutinhos. A aula não acabou ainda, não. Mas vamos falar mais um pouquinho de todos os nossos participantes? Aqui. Escola Nair Iroco Cono, Escola Clarina Vicente Serquiari, Escola Barro Branco II, Galerinha do Quinto Ano de Cotia, Galerinha de Osasco, Escola Joaquim de Carvalho de Araraquara, Professor Odenir, Cidade de Araraquara, Escola Melvin Jones, Cidade de Caracuíba, Escola Henriqueta Costa Porto, de São José dos Campos, Escola Benedita de Campos, Marco Longo Suzano, Escola Professor Rodrigues de Alquimim, São Paulo, Escola Inácia Teruco de Santo André, Escola Professor Tadeu, Escola Álvares de Azevedo, Escola Cronista Rubem Braga, Professora Cláudia Guarulhos Sul, Escola Ludovina Credidio Peixoto, Professora Cleusa, Escola Estadual Oscar Pereira Machado, Escola Coralina Ribeiro de Guarujá, Escola Anderson da Silva, Escola Deputado Derville Alegretti de Carapicuíba, Escola Doutor Edmundo de Carvalho, Professora Lígia, Galerinha de Campinas, Essas são as orvas que aparecem, e a coisa mais linda é ver no chat vocês, ai minha escola, que legal, já está começando a aumentar. Eu tenho algumas também que o pessoal já acrescentou agora, aproveitar esse embalo, Escola João Rodrigues Guião de Ribeirão Preto, Escola Professor Benedito Gomes de Araújo, Escola Helena Pavanelli Porto de Tupã, e por enquanto, essa é a nossa pausa. Agora, como será a nossa deixa? Eu disse que a nossa aula não acabou, e antes de ir embora, eu vou fazer uma, e passar a telinha de participação de vocês, eu vou deixar uma dica, que foi um desafio, e ai qualquer coisa vocês procurem, nas redes sociais, para poder rever o que eu vou falar agora. É assim, essa é a dica, e um desafio, uma notícia quentíssima. No período do meio-dia às 13h30, acontecem nos canais a hora do intervalo, que nós estamos com uma programação de fim de ano. Eu não sei se a galerinha andou assistindo, mas hoje eu estava no canal, falando sobre o desafio para vocês, que vai aumentar essa hashtag, eu no centro de mídias SP, onde vocês têm o desafio de criar um TikTok, se isso mesmo, um TikTok, assistindo alguma coisa do centro de mídias, interagindo, fazendo atividade, ou seja, tem muitas novidades para o ano que vem, eu recomendo que vocês façam, e compartilhem, certo? TikTok, para quem não conhece, é um aplicativo, e é uma questão de entretenimento, e a rede estadual de ensino fez essa parceria. Então, eu apelei muito lá no programa do meio-dia, que eu falei assim, gente, eu vou repetir para a galerinha do quinto, em especial, criem mesmo, e muita gente manda foto, assistindo, com atividade, tem que ser interagindo com o centro de mídias, combinado? E hashtag, eu no centro de mídias SP. Gente, por enquanto, vamos pausando por aqui, e a nossa telinha de participação para vocês, isso não é só, daqui a pouquinho, nós estaremos de volta, como de sempre, a pausa para a aguinha, e a gente continua nas nossas recordações. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!